Olá gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês a resenha da nova base da Vult, que é a Ultimate Finish que vocês têm me pedido muito aqui nos comentários nas minhas redes sociais. Então hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho do que eu tô achando desse novo produtinho, tá bom? Então se você quer conferir, é só continuar assistindo o vídeo. Bom gente, então vamos começar a nossa resenha de hoje, que é da nova base da Vult, a Ultimate Finish. A minha cor é a cor 06, eu tô com duas tonalidades aqui, na verdade eu testei a tonalidade 07 e a 06 e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês basicamente o que eu tô achando dela, tá bom? A base Ultimate Finish da Vult, ela foi lançamento lá na Beauty Fair de 2015 e ela entrou no mercado agora no início de 2016, né? E a proposta dela é que ela vem com uma cobertura alta, de alta cobertura e com efeito mate. E o legal também é que a Vult inovou nas variedades de tonalidades com a pele negra. Antes ela só tinha duas tonalidades, se eu não me engano, que era a marrom 1 e a marrom 2 e agora ela vem com umas quatro tonalidades mais ou menos, em especial a pele negra, né? O meu tom é a cor 06, como eu falei, e eu vou testar ela junto com vocês e dizer o que eu estou achando. Bom, eu vou fazer a resenha na metade do meu rosto e vou deixar a outra metade sem produto pra vocês verem a diferença. Eu tô sem primer, tá? Pra não dizer que eu não passei nada no meu rosto, eu apliquei apenas uma água termal bem antes e eu apenas corrigi as minhas sobrancelhas, eu tô sem produto nenhum, pra dizer que não vai mudar aí na fórmula da base. Então vamos lá. Ela vem assim, nessa embalagenzinha de plástico, como a anterior, não mudou muito. É 26 ml, aqui mostra a tonalidade da base, né? E eu achei ela com uma textura um pouquinho mais grossa, diferente da primeira. Eu creio que seja porque ela é de alta cobertura, então ela tem essa textura um pouco mais cremosa, vamos dizer assim. Ela não é tão líquida. E eu vou aplicar primeiro com os dedos e depois eu vou espalhar com a ajuda do pincel, esse pincel aqui. Eu vou aplicar primeiro com os dedos e depois eu vou aplicar primeiro com os dedos e depois eu vou aplicar primeiro com os dedos. Essa base, o que eu reparei é que ela é mate, mas ela não deixa aquele aspecto muito seco, sabe? Ela deixa a sua pele com uma aparência um pouco mais viçosa, como se tivesse aquele brilho natural, o que é muito bom, que não fica aquela coisa muito opaca. E ela é toque seco, então ela já secou, eu encosto assim, eu não sinto. E eu também reparei que ela não deixa com aquele aspecto muito pesado, que nem se você, ah, tô com 1kg de base. Então, ela diz que é alta cobertura, mas eu creio que pra ela ficar realmente de alta cobertura, é preciso você aplicar mais ou menos umas duas camadas. E uma coisa também que eu reparei é que ela vai se adaptando ao tom da pele ao longo do tempo. Como vocês podem ver, logo assim que eu apliquei, ela dá esse aspecto bem mais claro. Por isso que eu tô com essas duas tonalidades diferentes, que é a 06 e a 07, porque a 06 ela me deu esse resultado que ao longo do tempo ela vai se adaptando e fica exatamente no tom da minha pele. E a 07, ela de primeira, assim que eu apliquei ficou ótima, sabe? Só que ao longo do tempo ela vai ficando muito escura, então dá essa diferença de tom. Mas fora isso ela tá aprovada, é uma base que com certeza agora eu vou usar no meu dia a dia, porque o primeiro lançamento da Vult eu não utilizava por não ter essa variedade de tonalidade, né? A marrom 2 era o tom mais escuro e mesmo assim ele ainda ficava claro no meu tom de pele. Eu tenho ela aqui, então futuramente eu pretendo trazer um vídeo até comparando mesmo. Se vocês acham legal, deixa aqui no comentário, tá bom? Me dizendo se vocês querem ver uma comparação de uma base pra outra e que eu venho aqui e conto. Mas como eu falei, ela é uma base assim que com certeza eu vou usar no meu dia a dia, até mesmo por ela ter esse aspecto bem sequinho, então acho que é uma ótima opção aí pros dias quentes. E ela não transfere também, realmente gente, ela não transfere. Porque no dia que eu utilizei pra fazer o teste, logo após eu vou tirar um cochilo e eu falei assim, pronto. O cobertor, o travesseiro vai acordar cheio de base. Mas não, não transferiu, ficou bem fixa mesmo a pele, então isso já é um ponto positivo, né? Agora eu vou aplicar do outro lado do meu rosto, vocês vão ver como ela vai ter essa diferença de tonalidade. Logo assim que eu aplico ela fica bem mais clara e depois ela vai se adaptando. Bom gente, finalizei aplicando a base por todo o meu rosto, o resultado final é esse. Como eu falei, ela aqui promete alta cobertura, mas eu acho que pra dar uma alta cobertura mesmo, você pode aplicar umas duas camadas. Eu achei ela mediana, sabe? Diante do que tá escrito aqui, que é alta cobertura. Mas fora isso, ela com certeza é uma base que eu vou usar no meu dia a dia. E é bem opcional, né? Você usar apenas a base ou dar aquele toque com o corretivo, pó e tudo mais. Mas eu acho que pó não tem tanta necessidade porque ela tem um efeito bem mate. Como eu falei, ela é bem sequinha. Agora mesmo ela já secou, ó. E não transfere, o que é muito bom. E então vai muito aí opcional pra quem também tem muitas manchinhas no rosto, que não é o meu caso. Como vocês podem ver, o meu rosto é bem uniforme, né? Então com certeza eu usaria apenas a base. Mas fica um toque aí pra você que quer incrementar a sua maquiagem. Você pode dar um toque aplicando o corretivo e se jogar aí na make, tá bom? Bom, gente, então foi isso. Mas agora eu vou finalizar fazendo uma make bem basiquinha e já volto pra falar com vocês. Bom, gente, então essa foi a resenha de hoje da nova base da Vult, a Ultimate Finish. Na minha opinião, vale super a pena investir. E lembrando que todos os produtinhos da Vult, inclusive esse batom que eu estou usando, que é a cor 012, e a base também vocês encontram lá na loja T-Build Ponte, que é a nossa loja parceira. Eu vou deixar o site passando aqui embaixo e também no box da descrição, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje. Lembrando, se você gostou, não esqueça de clicar em gostei pra mim, tá bom? Que ajuda bastante na divulgação. Se você está me perto pela primeira vez e gostou do conteúdo aqui do canal, se inscreva aqui embaixo pra cumprir os vídeos novos. E não esqueça de visitar o blog, que lá eu vou deixar fotos e detalhes da resenha, tá bom? Fotos de antes e depois, mais detalhadas. E também me siga nas redes sociais, que eu estou sempre ligada por lá, tá? E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.